Pamela e Tiago tentam retomar a rotina depois de perderem tudo. A casa deles foi inundada com a forte chuva que atingiu Botucatu no início de fevereiro. Foi bastante assustador, uma experiência que a gente não imagina que vai acontecer com a gente. A gente vê pela televisão e fala, meu Deus, e foi muito assustador. A minha mãe estava comigo no dia e ela sentiu que goteirava na cama. Aí eu afastei a cama, até então era só uma goteira. E quando eu fui ao banheiro, a água estava entrando pelo ralo. E quando eu abri a porta da cozinha, a água veio entrando e veio invadindo tudo e foi horrível. Quando soube, o Tiago entrou em desespero. Ele estava trabalhando e correu para ajudar. Largar tudo e correr para casa e tentar fazer alguma coisa, tentar ajudar, tentar resgatar elas, né? Que são preciosas para mim, né? E os bens materiais a gente reconquista, né? Minha mãe falou, a gente tem que sair daqui. E aí peguei a minha filha mais velha no colo, ela pegou a minha mais nova. E peguei só o documento e um partinelo e a gente subiu para o alto. Aí esperamos a água baixar e quando a gente desceu lá, só barro, bagunça, as coisas assim. Ai, foi triste de ver. Com a estrutura da casa comprometida, a família foi levada para um abrigo. Depois vieram para esse imóvel, onde pretendem recomeçar. A Pâmela e o Tiago foram beneficiados pelo aluguel social. Durante 12 meses, o aluguel da família será custeado pela prefeitura. E como eles perderam tudo na enchente, a casa foi montada com doações. E eles receberam os móveis e os eletrodomésticos novinhos para montar aqui os novos ambientes e recomeçar a vida. Eu vi Botucatu mesmo uma cidade solidária, que se empenhou ali, se revirou de ponta cabeça para ajudar. Desde o pãozinho ali que levaram para a gente no ginásio, para a gente se alimentar, das marmitas, até os móveis, todo momento doação chegando. Então o apoio é 100%. A gente é muito grato pelo apoio que nós tivemos. A chuva do dia 10 de fevereiro em Botucatu causou muitos estragos, mortes e desabrigou famílias. Nove já receberam o benefício do aluguel social e outros 60 contratos estão em análise. Em pouco mais de três horas, choveu o equivalente a 180 milímetros. Em 24 horas, foram 300 milímetros, mais que o previsto para todo mês de fevereiro. É uma pena que essa chuva, ela destruiu muita coisa que já foi feita. O andamento estava indo muito bem, mas infelizmente, se você olhar aqui para baixo, vai ver que tem muita coisa para ser reconstruída. A natureza é implacável. O cenário pela cidade ainda impressiona. As marcas na parede das casas mostram o nível que a água chegou. Este carro foi arrastado pela enxurrada. Terra e lama estão nesses imóveis interditados. Na maioria, os objetos continuam do mesmo jeito. Sinal de que as famílias não tiveram tempo de pegar nada. Esse trecho da Coronel Fernando Prestes continua com o acesso interditado. A estrutura da ponte foi danificada. Ali ao fundo, a gente tem uma das casas que foi levada pela água do rio Lavapés, que encheu quando a tempestade atingiu Botucatu. Nós vemos que aqui, a prefeitura já fez uma limpeza do local, mas por enquanto, as obras de recuperação desse trecho não tiveram início. Primeira etapa que nós começamos agora. A limpeza de todas as residências que foram atingidas, a desobstrução dos córregos da nossa cidade, e a assistência a todas as famílias através da nossa secretária de assistência social, que está atendendo todas as famílias junto com os nossos funcionários. Na cidade, 11 pontes foram danificadas e estão sendo monitoradas. Já na zona rural, o estrago foi maior. 34 pontes foram interditadas. Por enquanto, 3 recuperadas. Então, qual que foi o nosso primeiro trabalho? Foi dar condições para que as famílias pudessem chegar até a cidade. Então, fomos fazendo obstruções, fomos fazendo passagem por dentro de córregos, ligando algumas estradas alternativas, para que desse o acesso. Enquanto o trabalho de limpeza é feito, os moradores olham para o céu. Qualquer nuvem mais escura já deixa todo mundo em alerta. Faz 18 anos que eu moro aqui nessa região aqui, nunca houve nem nada parecido com isso, entendeu? Mas fica realmente o receio. Agora eu estou até pensando, de repente, se eu vou continuar aqui ou não. Para acelerar as obras de recuperação da cidade, a prefeitura tenta recursos estaduais e federais. Falamos também em questão da busca do recurso com o governo do estado. Qual sinalizou que estará liberando 6 milhões de reais para o município de Botucatu, para a recuperação das pontes centrais. Apesar do grande susto e mudanças de plano, o casal que mostramos lá no início da reportagem, comemora a oportunidade de escreverem uma nova história. Com vida, né? Graças a Deus. A gente só tem a agradecer por tudo. É uma nova vida, né? É um novo recomeço, uma nova história. O passado ficou lá para trás. E graças a Deus a gente conseguiu tudo mais do que o dobro, né? Não só a gente, como outras famílias também.